Ouvindo essa música Fizemos felizes, vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Sei quando esta canção ela ouve tocar Mesmo nos braços de um outro vibrando no amor Recordará nossos filhos de um lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Obrigado.